Eu sou o Fábio 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 José Martins de Leia, o coração da nossa querida Câmara Fábio 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 Fábio. Eu sou o Fábio 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 F as ruas de domingo por causa das ruas que atingiu a cidade desde a sexta-feira. A volta do Seguiu, ele tinha um alerta de alto risco de 12 a.m. em todas as áreas próximas de morros do município, onde os pontos planificados mais ricos da caixa de domingo estão aos baixos do Carreiro, com a paredão de Carreiro. Já que o encontro do Rio de Janeiro, por volta das três horas de domingo, as ruas de portanto, as ruas de Mortebríveis, com as ruas de juros de黃idade, com os playback de domingo. Legenda por TIAGO ANDERSON